Salve, salve, amigos e amigas do Tecmundo, tudo bem com vocês? Nada melhor para cestar de verdade do que ver as principais notícias de tecnologia de hoje, que incluem Apple Vision Pro lançado oficialmente, Google Bard agora cria imagens também no Brasil, Galaxy Ring listado em app da Samsung com possível lançamento próximo e muito mais, tá? Agora deixa o like do Esquenta Pré-Rolê e eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. Até daqui a pouquinho. O anel inteligente da Samsung pode estar mais perto de ser lançado do que se esperava. Recentemente o Galaxy Ring foi listado pela Big Tech no aplicativo Goodlock, que permite personalizar a interface de vários dispositivos da marca, dando indícios de uma estreia próxima. A presença do Galaxy Ring na plataforma foi notada por usuários do Reddit, sugerindo que ele também será suportado pelo serviço. O gadget aparece entre os dispositivos para os quais é possível mostrar o status de bateria em um widget, junto com os fones Galaxy Buds, a pulseira Galaxy Fit e os relógios Galaxy Watch. Destinado ao monitoramento de saúde e as medições de atividades físicas, o dispositivo vestível teve a existência confirmada pela fabricante durante o primeiro evento Galaxy Unpacked de 2024, no mês passado, quando foi lançada a série Galaxy S24. Porém, na ocasião, a empresa se limitou a confirmar a existência do acessório e mostrar imagens dele. A Samsung também não disse quando o Galaxy Ring será lançado, nem quanto ele deve custar. Especula-se que o Anel Inteligente chegará às lojas no segundo semestre deste ano, informação que ganha ainda mais força com essa listagem no app Goodlock. Chuta aí nos comentários quanto você acha que o Galaxy Ring vai custar aqui no Brasil e qual a data de lançamento. Quem acertar, ganha os meus parabéns só. Vamos para as ofertas de hoje, que quem ficar interessado encontra nos links na descrição do episódio e no comentário fixado, além dos QR Codes aqui no vídeo. Nós temos um PlayStation 5 Slim na versão sem leitor de discos, que está com desconto de pré-venda, vários e-books em promoção na Amazon com opções a partir de 40 centavos e o combo do smartphone em lançamento Redmi Note 13 5G com 256 GB de armazenamento mais o fone Redmi Buds 4 Lite em preço promocional com frete grátis. Aproveita! A Google anunciou que o Google Bard ganhou um recurso para gerar imagens fotorrealistas a partir de descrições de texto. A novidade faz com que a ferramenta de inteligência artificial generativa ganhe funções parecidas com as do Dolly e do Mid Journey. Nesse lançamento, a nova funcionalidade do Bard cria fotos somente a partir de descrições em inglês. Ou seja, a pessoa pode digitar Dog Riding a Surfboard, que é cachorro surfando em uma prancha, em inglês, e a Yaa então vai gerar quatro opções de desenhos. De acordo com a gigante de Mountain View, todas as criações do sistema de Yaa terão uma marca d'água digitalmente identificável nos pixels. O objetivo é ajudar com que as pessoas consigam diferenciar imagens originais das que foram geradas por Yaa. A nova habilidade do Bard é resultado de uma tecnologia Imagen 2, que realiza a integração de processamento de texto para a imagem. Além da possibilidade de gerar imagens a partir de texto no Bard, o sistema do Google ganhou mais melhorias hoje. No final do ano passado, a plataforma foi integrada ao Gemini Pro, um modelo de linguagem grande multimodal. A Apple começou a vender oficialmente o Vision Pro nesta sexta-feira, dia 2 de fevereiro. O headset de realidade mista, por enquanto, só é comercializado nos Estados Unidos, com estoque limitado e preço salgadíssimo até para o padrão dos gringos. Pessoas interessadas em adquirir o headset podem participar de uma demonstração de até 25 minutos antes de efetuar a compra. Além disso, consumidores que adquiriram o modelo na pré-venda podem retirar o dispositivo também a partir de hoje. O preço do Apple Vision Pro começa em US$ 3.500, o que dá aproximadamente R$ 17,1 mil em conversão direta de moedas sem contar taxas, e isso na versão mais barata do aparelho, com 256 GB de armazenamento em terra. O modelo está disponível também em versões de 512 GB e 1 TB, podendo chegar até US$ 3.900. A companhia sugere ainda a contratação do seguro AppleCare Plus em uma cobertura de dois anos por US$ 500 adicionais. Além disso, a Apple comercializa separadamente lentes feitas sob medida com prescrição médica feitas pela ZEISS, por US$ 150 o par, além de outros acessórios. Até o momento, não há previsão para que o dispositivo seja vendido em outros mercados para além do norte-americano, só uma estimativa de alguns países até o final do ano. A Apple, por enquanto, não compartilhou números oficiais, mas analistas acreditam que a marca comercializou cerca de 180 mil unidades do headset na pré-venda. O número é baixo para os padrões da marca, mas estaria alinhado com as expectativas de um produto considerado caro e de uma tecnologia ainda de nicho. As primeiras análises dos jornalistas nos Estados Unidos e influenciadores que receberam o Vision Pro antes da hora são cheias de elogios. O headset é considerado uma experiência realmente imersiva em vários campos, como entretenimento e produtividade. Mas muitos também criticam a ausência de apps famosos como Netflix e YouTube, além da falta de um killer app ou de uma função exclusiva que realmente justifique o investimento elevado no aparelho. A Apple vai lançar recursos de inteligência artificial generativa ainda em 2024. Quem confirmou a novidade foi o próprio CEO da companhia, Tim Cook, durante uma conversa com investidores. Na medida em que nós olhamos para frente, continuaremos investindo nessa e outras tecnologias que moldarão o futuro. Isso inclui a IA, setor em que continuamos gastando uma tremenda quantidade de tempo e esforços. Estamos empolgados para compartilhar os detalhes do nosso trabalho em andamento nesse espaço mais tarde nesse ano, disse o CEO. De acordo com o Tim Cook, a companhia não pode soltar informações no momento porque o trabalho continua em andamento. Ainda assim, ele avisa que há recursos pelos quais a equipe está incrivelmente empolgada. Deixe-me dizer apenas que há uma enorme oportunidade para a Apple com a IA generativa e com o IA. Mas não quero entrar em mais detalhes ou me antecipar por aqui, concluiu o CEO. Tim Cook confirmou que a Apple trabalhava em uma IA como o ChatGPT lá em setembro de 2023, sendo o próprio executivo um grande fã do chatbot da OpenAI. Entretanto, naquele momento ainda não havia um prazo para o lançamento dos primeiros recursos. Ao longo dos meses, cresceram os rumores de que a Apple incorporaria funções inteligentes na assistente pessoal Siri e em aplicativos nativos dos sistemas operacionais da marca. Exemplos incluem o iOS do iPhone e o macOS dos computadores. A Apple já pode ser considerada atrasada no mercado de IA generativa, ao menos em comparação com algumas rivais diretas. Google e Microsoft já contam com os próprios chatbots, o BARD e o Copilot, respectivamente. Enquanto a Samsung anunciou recursos embutidos na linha Galaxy S24 de smartphones, como nós já explicamos no review do S24 Ultra aqui no canal, para quem quiser mais detalhes. Apesar de não ter confirmado um prazo, a Apple pode revelar novidades concretas já durante a WWDC, conferência da marca para desenvolvedores realizada tradicionalmente em junho. O Google Maps é o mais novo serviço da gigante a receber aprimoramentos com a inteligência artificial generativa. O app agora é capaz de entregar resultados de busca de tópicos ainda mais subjetivos seguindo os pedidos do usuário. A integração permite que o Google Maps consiga interpretar pedidos complexos, como mostre lugares em estilo vintage em São Francisco, ou quero atividades para dias de chuva e locais para visitar com crianças. Para entregar os resultados, o modelo analisa todas as informações detalhadas sobre estabelecimentos incluídos na plataforma, considerando descrições, fotos, avaliações e reviews de consumidores. A Google não especificou qual modelo alimenta o assistente do Maps, então não é possível dizer a base do seu treinamento. De certa forma, a adição do aplicativo é como um guia turístico instantâneo dentro do celular. A novidade fornece resultados mais ricos em conteúdo, além de atender necessidades mais específicas, poupando o tempo do usuário de fazer uma busca mais detalhada. Segundo a Google, a novidade está em acesso antecipado exclusivamente nos Estados Unidos. No anúncio, a empresa não deu detalhes de quando essa novidade vai ser liberada para todas as pessoas. Aconteceu na história da tecnologia. Em 2 de fevereiro de 1935, Leonard Keeler, co-inventor do polígrafo, usou pela primeira vez a sua invenção. Keeler usou o detector de mentiras em dois criminosos nos Estados Unidos, que mais tarde foram condenados por agressão quando os resultados do aparelho foram apresentados ao tribunal. A última coisa antes de cestar é deixar um like no vídeo e comentar aí embaixo. Bom final de semana, Leo do Tecmundo, que assim você garante um fevereiro cheio de boas notícias para todos nós. Confia, tá? Se você gostou do nosso programa, também pode ajudar muita gente mandando um valeu demais no coração aí embaixo no YouTube. Todos os links estão no comentário fixado e na descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta sexta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriado, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é Leonardo Rocha, arroba leobrgiori no threads e no Instagram. E segunda-feira tem mais. Um abraço e vejo você na próxima.